Ah, oi? Tipo, você apareceu do nada e deu de cara no chão? Sim, você só materializou de um pouco de água? Hum-hum Ok Tá bom Hum... Certo Hum... Certo Isso é mais assim? Não você nunca questiona um paragon Tá bom Mas moça, você não é um modelo para a perfeição Você caiu com tudo do nada assim, tipo, fez tibum no chão E eu tô tentando encontrar o que que eu tenho que fazer agora Agora De novo Olá, rapazes, como é que vocês estão de Pés de Homem? E vamos aí a mais um episódio de Haging Chronicles 100 Heroes E neste episódio, uma carta que chegou até Raishan É bem suspeita, porque o Duque tá querendo fazer um acordo de paz com o Império e esse país Só que esse acordo cheira muito ruim, muito ruim mesmo Ainda mais porque um dos conselheiros tá puxando muito sardinha pra esse lado Porque ele ia ser até meio que a gente desconfia E também o Rei é meio assim, é meio um bundão, né? Mas enfim, a gente precisa agora tentar resolver essa situação e buscar provas De que tem alguma coisa muito de errada nisso tudo Antes que seja tarde demais Então antes de ir à luta Então antes de mais nada, vamos ao nosso pequenetopadrão Pega um olho de petista, puxamos amigos e bora se divertir É, você caiu É, você caiu Certo 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 Claro que você não, porque eu não faço erros Ok, mas... Essa mina é muito doida Essa mina é muito doida Mas tudo bem Então se admite Então, você admite? É, você não vai viver isso Não vai viver isso É tudo bem Eu não vou dizer ninguém É certo, você não vai viver Bem, você viu o que você viu E não vai levar isso Então, eu tenho que manter a segurança E garantir que o segredo é mantido Tá bom Tá, isso foi uma ameaça Não vai usar E não vai ter o escape da Carrie A Carrie A mica estranha E ela entrou no equipe A garota do teleporte Será? Minha espécie de cor do meu avião começa agora! Você vai me derrubar quando me atingiu no momento de... subperfecção! Claro, você ainda pode me chamar de qualquer momento para demonstrar minhas habilidades de teleportação. Você tem uma... o que se chama? Uma mapa, sim? Apenas abrime sua mapa, olhe para um destino e eu vou te levar lá em um momento perfeito. Oh, e você deve manter isso. Anel de Carrie. Se eu não estou em casa, esse reino vai conseguir mais ou menos a mesma coisa. Não se despegue. Agora eu vou poder dar um olho no ele. Vamos. Tá, como é que a gente faz isso agora? Porque eu quero muito fazer isso. Sério. Eu sou uma profissão de teleportação. Perfeito. Como é que o usual. Eu amei isso. Tum. Nossa, agora que eu tenho TP eu tenho tudo. Eu tenho a minha vida inteira. Não tem um negócio ainda para aquele passarinho ali. Mas a gente... a gente dá um jeito. Receita. Receita de tutuva grelhado? Que pedido estranho. Mas que seja, se eu puder ajudar os salvadores do Dendriarca, eu ajudo. Aí está você. Obteve receita de tutuva grelhada. Ok, obtivemos receita de tutuva grelhada. Mundo. Vamos. Nossa. A gente pode ir para tudo quanto é canto agora. Isso. Me dá uma imaginação. Que a gente pode ir para a Valhalla. Descarregar as coisas que a gente tem para descarregar. Eu sou uma profissão de teleportação. Pô, muito bom agora. Sério. É o certo? Ah... Sim, é o lugar certo. É o lugar certíssimo. Vou pegar o que está na sua bolsa de materiais. Você recebeu 21.468. Báqua. Caraca. A gente ficou tempo para caramba lá fora. Quero ver o que dá para a gente fazer de bom. Graças a tudo isso. Não. Você vem... Então vamos lá. Ahn... Base militar. Aumenta a capacidade de armazenamento de material. Madeira mística. Você. Local de pesca. Falta pele. Falta muita pele. Pedreira. Aumenta a produção de pedreira. Você já está finalizado. Você. Você. Não tenho ainda a criatura. Você. Eu conheço. É aquela coisinha que a gente conversou e não tinha o que fazer. A gente precisa fazer alguma coisa com ela. Você é o cozinheiro. A gente precisa... Hum... A gente precisa te recrutar. A gente já vai te recrutar. Calma. Ahn... Ahn... Aqui... É o passarinho. A gente precisa encontrar um negócio para recrutar o passarinho. É a loja de acessórios. E a loja runica... Ahn... Ahn... Você que eu vi naquela loja de runas. Você é a bolsa. Queria a loja de bornau. Ahn... Maior espaço na sua bolsa. 150. Ahn... Eu preciso de pele. Então... Vou fazer o seguinte. Como não dá para fazer muita coisa. Mas... O que eu queria. Eu já fiz. Que era... Me livrar disso. Primeira coisa. Eu vou vir aqui. Depósito de bens mais um. Beleza. Depósito de bens mais um. Com isso a gente tem mais espaço. Ahn... A gente já tem. Sociedade da conquista. Construir a sociedade da conquista no primeiro andar. Permite viajações passadas. E cabana do criador caçador. Construir a cabana do caçador. Permite que você obtenha peles. É o que a gente vai precisar. Cabana do caçador concluído. Superb, não? Superb. E a gente vai vir para cá. E a gente vai vir para cá. Sociedade da conquista. Eu preciso agradecer. Ok. Agora... A gente precisa... Recrutar. Você... Acho que... Não dá agora... Mas você... É só a gente encontrar um negócio... Você, a gente vai ter que encontrar depois uma runa Que eu preciso ver onde que fica E você, a gente precisa conversar com você Você é só arranjar mais pele Só Aqui que eu vou fazer Eu vou vim aqui Você é de armadura Vamos lá embaixo E eu pensando que a pedra era o TP Sério, eu pensava que a pedra era o TP Era erva curativa Um senso de cura É oito Beleza, vou comprar oito desses E se a gente precisar Tamo tranquilo, tamo seguro Vamos fazer o seguinte agora Vamos tentar Achar o negócio pro senhor periquito Temos uma bela de uma chance De... De ele dropar o item Encontrei onde tem o pássaro fantasma Fica num lugar que a gente não podia acessar ainda Num lugar que a gente já tinha ido Bem filosófico, né? E não obtivemos É, eu vou ter que... Eu vou ter que esperar mais Vou ter que... Fica bem aqui Na mata manchada Entendeu? Aqui na mata manchada A gente pega E vem pra esse cantinho E a gente não conseguia passar Porque o carinha tava aqui Entendeu? E ele não deixava a gente vir Aí agora a gente pode vir aqui E aí fica vendo Onde que tem esse pássaro fantasma Una do esmagador poderoso Tá bom, obrigado Mais madeira mística A gente vai precisar de madeira mística Se não me engano Finalmente Brilha pedra Ai meu Deus Você tá me zoando Ufa Vai, tira uma dessa daqui Fica com a brilha pedra E vamos Nossa, nem ferrando Que eu vou deixar isso daqui Assim, do nada Ah, eu tenho que sair daqui, né Eu tenho que sair daqui Porque conta como Dungeon Acho que dentro da dungeon A gente não pode dar TP Entendeu? Então sai, 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 sai Ufa Agora sim Vamos parar Poder dos arbóreos Eu sou uma teleportação profissional Vamos mandar a gente pra longe Terminamos Oh meu A espalda A espalda Você entregou Como prometido Como Como Que beijão Olha só Olha só Como a espalda Que brilha Quack Ahem Posso Eu 取ir A espalda De você Por favor Sim, claro É sua Claro É sua Brilha pedra Próximo 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 E eu Para o meu Partido Dezarei A preparação Para abrir Uma Branca De meu Emporio Só Talvez Depois Eu Tenho O tempo Para Escrever Estes Espalda Um tempo Lá Sim 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 Eu Acredito Que Quando Nós Vamos Existe Eu Estarei A Um De 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 e many of them will be so delightfully sparkly via da montanha eu acho que a via da montanha oeste né que o carinha tava terminamos deixa eu ir até ele nos encontramos de novo eu espero que agora dê pra conversar com você entendendo ah we meet again have you pumped up those muscle points since we last spoke let me see here i've never seen so many muscle points oh just think of how we might challenge each other the myriad menace in which we might magically flex i am most eager to fight by your side together we will lift our way to new mystical heights ok e vamos unir as forças e vamos unir as forças maurius entrou por equipe é só ter 250 ou mais mágico muscular de pm conseguiu mais que 250 de pm já vem aqui já fala com ele e seja feliz agora vamos entregar o negócio para o cozinheiro o moço chefe achamos a receita caramba aí você tava com vontade de comer isso hein oh well i suppose the war was due to find me eventually plus this might even lead me to her very well i shall make for your headquarters so i might meet all of your culinary needs uh huh you may call me kurtz if you need something cooked sauteed or braised then buy bechamel i swear it shall be done ok junte a nós join us music to my stomach music to my stomach deu tudo certo conseguimos mais um eu vou fazer o seguinte eu vou voltar lá para o castelo agora que agora a gente tem poder eu tenho literalmente nunca falado nisso não era o personagem que eu tava esperando entendeu eu tava esperando ela mas enfim vou pegar o que tá na bolsa de materiais beleza beleza eu vou dar uma esvaziada nas coisas e vou pegar as coisas que tá faltando se dá eu quero que dê para pegar e tem as coisas do passarinho tem as coisas do chefe o chefe e aí 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 beleza fundos do quartel general e aí e aí e aí e aí e aí e aí Hummm, você ainda não dá pra falar com você, peraí, 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 você falta dez de pele, ó, tá vendo como já falta dez de pele? Que vai produzindo, entendeu? E por enquanto acho que não dá mais. Na verdade a gente consegue subir o QG, a gente consegue subir o QG, vamos subir o QG? Vamos. Materiais serão usados, sim, pode usar, use à vontade. Iniciante na construção de cidades, melhorou o quartel general pela primeira vez. Mais mil de população. Caramba. Aí com isso já abre um monte de coisa. A gente precisa de laca excelente, a gente não tem laca excelente. Essa, ah, é a bibliotecária. Caramba. Vamos lá. Vendo que eu já tô desenvolvendo tudo. Isso é maravilhoso. Uhum, é maravilhoso. Hum, aumenta o número de pratos no menu do restaurante. Você eu não tenho ainda. Madeira mística pra mais pacotes. Tá, você precisa de mais pele. Você deixa magnífico o exterior do covil do herói. Tá bom. Caramba. Eu gosto quando você tem que arrumar a cidade, entendeu? Arrumar as coisinhas, todo mundo. Você tem que recrutar. Você aumenta o restaurante. Loja de acessórios. Pode ser. Melhora a loja de acessórios. E aqui, melhora o restaurante. Aqui eu preciso de madeira mística. Não dá, beleza. Cadê que mais dá pra gente fazer? Do militar. Classificação de herói. Habilita a classe do herói na sociedade da conquista. Registrando seus feitos. Depósito de bens. Cabe mais coisa. Cabana do caçador. Aumenta a produção. Ah, permite que se obter a carne. Então vamos aumentar o depósito de bens. Cabana do caçador. Acabar mais coisa. Vamos aumentar pra gente poder obter carne também. Beleza. Deixa eu ver se tem algo útil. Você precisa de pele. Dois precisa de pele. Madeira mística. Beleza, gente. Procura mais madeira mística. Minério de fel. Cabana do lenhador. Aumenta mais a produção de madeira. Permite que se obtenha ervas. Beleza. Fazenda 1. Aumenta a produção de fazenda. E obtém trigo. Você. Eu preciso encontrar quem é a sua. Você. Campo de treino. Eu preciso encontrar quem é você. Você. Ferraria. Eu preciso encontrar quem é você. Eu temos alguns recrutamentos ainda pra fazer. Aqui é só a madeira mística que tá faltando. E aqui já dá. E aqui cabana do caçador tá disponível. Eu não puxei a cabana do caçador. Aumenta mais a produção. Caramba. É, tamo bem. Tamo muito bem na fita. Aumente os seus aliados para 46. Caramba. Eu já tenho 46 aliados? Nossa. Eu já tenho 46 aliados. Oh, é muita coisa. Essa pedra aqui. Ah, dá pra gente... Dá pra gente se transportar agora para os lugares. Que coisa linda. Pô, minha filha. Quero desovar tudo que eu tenho pra desovar. Relógio de bolso desconhecido. Precisa ir pra avaliação. Depois a gente leva... Ah, tem que levar... Tem que avaliar isso primeiro. Mas eu não tenho avaliador. Vou ter que avaliar na coisa. Ah, incenso de cura. Poção de renascer 5. Erva curativa de qualidade. Pode ser. Vamos tirar isso daqui primeiro. Vamos. A gente tira isso. Não tem problema. Medalha de malakita. A gente tira também. Passadeira sim. Runa de fogo. Eu vou ver as runas depois. Tá? Com calma. Esmagamento poderoso. Falta magia. E o HP. Eu vou deixar isso também. Porque... Por enquanto a gente não precisa. Entendeu? Por enquanto. A gente não vai precisar. Agora... Vamos... Fazer o seguinte. A gente... A gente tem que ir... De volta... Pra rachão. Tudo bem. Uma teleportação perfeita. Vai subir. Perfeito. Como é o usual. A gente tem que vir... Pra aquela casa ali. Meia louca. No final da rua. Sobe. Tá vindo pra cá. Quando eu topei com a Carrie. E ainda bem que eu topei com a Carrie. A gente tem que vir... Ou... A gente tem que vir... A gente tem que vir. Vê... Entendi. Você procura um método de sugerir a sua majestade. Mas por que você trazer essa questão para mim? Porque você era a pessoa que se sentiu com a Harlan na confronto. Ah, sim. Você era todo tipo... Mas riddle me this, jerk! E aí todo mundo ficou distraído e nada foi subido. Sim, eu acho que eu fiz algo sobre essas linhas. Eu admito que eu estou mais feliz com o prospecto de dar Lord Harlan livre para transformar nossa relação com o Império. Entendi. Nós não podemos permitir que o Dukes Aldric tenha seu caminho sobre isso. Não me diga. 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 Sim. Alguma coisa nessa residência. Eu entendo que o Manor tem visto recentemente o extremo de... Não me diga. 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 Hum. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Eu não sei. O que é que você sabe? Seguindo que nós nos desligamos para o manhã de Harlan e procuramos por evidências, ligando-o com o Império? Estou sugestando que se alguém fosse encontrar uma evidência, isso poderia ser um desligado em termos de negociações de aliança. Enquanto eu não sou amado de proporcionar planos tenuais, às vezes precisa ser um desligado. Tenuais certamente se torna a se sentar no sofá e não fazer nada. Seja consciente de que Lost Town seja infestada com monstros. Ninguém está indo lá deveria tomar todas as necessidades. Ok. Nós estamos cuidadosamente. Obrigado. Ele disse que Lost Town está no centro-estado da cidade, certo? Sim. Agora vamos arreglar um desligado no Harlan. Sim. Vamos ver como nobre ele se sente quando estamos com ele. Eu acho que você está perdendo o nosso objetivo aqui. Se a gente encontrar os podres dele, a gente consegue atrapalhar a conferência. Se a gente atrapalha a conferência... A gente ganha coisa para o nosso lado. Mas provavelmente vai dar treta. Só que a gente vai ter que resolver a treta. Eu vou fazer o seguinte... Aqui é o hotel, beleza? Eu vou mudar um pouquinho a formação do time. Pelo seguinte... Nós tivemos algumas coisinhas novas. É óbvio que eu queria muito experimentar as coisinhas novas. A gente tem Rufin no level 24. A gente tem ela no level 20. É, a gente tem umas coisinhas novas que dá. Ah, a Sabine dá para voltar com ela agora. O que a gente precise? A Carrie é o quê? Ela é elegível para a batalha. O elemento luz longo alcance. Ela é maga. Hum... Acho que eu vou deixar ele aqui e vou fazer o seguinte... Você também... Eu acho que eu vou... Usar um pouquinho a Carrie. Você sabe eu? Sempre em condição perfeita de viajar. Para apoio. Gertz. Coisinha para todo o grupo antes do combate. Caraca. Capacidade máxima do Pornal. Aquisição de pontos de caça. Eu acho que eu vou para essa capacidade máxima. Eu acho que é bom ver novos lugares. Caraca, vai para 50. Aumenta. Nossa, aumenta 20 espaços. Isso é muito bom. Caraca, está tudo detonado. Cidade velha de Raishan. É velha mesmo. Está tudo caindo aos pedaços. Não me pergunte. Não me pergunte. Não me pergunte. Esse lugar é meio sinistro Posso me esconder, já tá escondido dentro da bolsa Hum Comida Tá, temos um problema Não temos um problema Eu quero ver do que ela é capaz Ué, por que que você tá assim se a gente descansou lá no coisa, antes de vir pra cá? Ela tem magia da luz Dano médio Restaune imensamente HP de um aliado Anula uma vez todos os ataques a um aliado Hum Hum Tecnicamente a gente tá com Duas curas E um meio ofensivo agora Bota de magia 2 Amarão vezes 3 E aí israelita o que você vai fazer claro claro carrie pode usar os potes para nos teleportar? claro que eu posso eu estou perfeccionada você poderia dizer algo instead de comentar sobre o tema Dizão? Nominal. Direção? Nominal. Lando? Bom... Eu não consigo ver, mas vamos adivar que é nominal. Oh, Carrie. Você é um paragon. Sim, mas você é, tipo, um milho por cento de certeza? Porque a última vez não foi tão quente. Eu nunca fiz um erro em toda a minha existência, porque eu estou perfeito. É isso claro? Foi. É, fica quieta. Agora, se juntar e ficar perto. Mesmo minha inabilidade de errar, eu não posso ter você causar problemas. Você tem isso, Carrie. Confiamos em você. Eu, provavelmente, mencionei que um blunder vai nos derrubar imediatamente no espaço entre dimensões. Mas, afortunadamente, isso não vai acontecer. O que foi isso? Um momento. Não. Não. O que foi isso? 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 Hum. Onde é que vocês foram antes disso? Ah, eu estou embaixo agora. A gente já viu... Fiz aí embaixo, do lado. Vai, segunda fileira. Oh. Você quer que eu te levasse? Não, não quero não. Não, tudo bem. Não, não é riscado. Não, não é riscado. Não, não é riscado. Não, não é riscado. É por aqui. Ah, tá. Oi. Fantasma amarinho. Vamos no automático. Vamos lá. O que? Credo, parece uma cebola invertida. Meio podre, meio aberta. Vamos lá. Meia descascada. Vixe feio. Vamos lá. Tchau. Tchau. E aí 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 Uf 15 de comida Almoço sólido Alguém tá precisando? Baixa de escamas... Peraí. Pode ser... Eu preferiria trocar pra você. Aí o elmo pesado, a gente deixa pra você. Melhor. Não, não quero. Nossa, você encosta ali, ela já... Não, tudo bem. Não. Risque. Aqui, pronto. Aqui, assim. Isso. Vamos fazer isso. Você vai curar todo mundo. Aê, pegamos. Aê, pegamos. Receita de quebabe múvil. Por que múvil, eu não sei. Vamos só nos ataques normal mesmo. Esses bichinhos são fracos. Dois mil e trezentos bacuas. Caramba. Ali, ali, a mansão. Peraí. Peraí. Ok. Ok. Vamos no automático um pouco. É assim que eu sei se o negócio está decente ou não. O automático tem que ir fácil. Se tiver que interceder tem alguma coisa errada. Eita, tem um gato aqui. Ué, não dá para vir? É, não dá para falar com esse gato. Não dá para falar com esse gato. Vai que vocês conseguem. Ok. Me põe alguém mais forte na próxima vez. Não sabia que meu objetivo poderia ser melhor. Que bosta. Ah, é aqui ó. Não. Não. Não é aqui. Pera aí. Pera aí. Pô, vocês são muito chatos. Eu quero desvendar o negócio. Eu quero saber onde a gente vai. Eu quero saber onde a gente vai. Pega! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não é por aqui. Será que agora vai? Ae, agora foi. Mariscos vezes 5. Não, não é aqui que eu quero ir, não. Caramba. Mariscos. 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 Hummm... Servo curativa de qualidade 6 Atalho A gente não tem como vir pra cá, né? Não, não é bem atalho, não Vamos fazer isso É melhor Ok, a gente vem pra cá O quê? Tem uns bichinhos na água Não parece ser hostil Oh, é realmente meio bonito Por fim É, você disse que não era hostil Você disse que era fofinha Bom, claro que eu estava errada Save it, galera É, boys É, boys Pagur, pagur, filhote O artífice? Como assim? Pagur é o artífice Ataque o pagur já Pra desequilibrar o principal Gota mágica Pra Pra carry Lente Lente rúnica Não tem muito o que você fazer Então você ataca o paguro Não tem muito o que você fazer Não é o suficiente Não é o suficiente Caramba Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E aí, parabéns pra vocês. Agora vamos. Mais 15 de comida e... O que é isso? Encantamento da Runa da Água. Uf. A cançãozinha difícil de acessar, hein? Quieto, todos. Olha lá. Olha a mascarada. Há, há, há. Hum, muito bem. Só se mantém um nível de cabeça, senhor Cãoselor. Você ainda tem tempo. Focante em fazer mais fortaleza. Eu vou. E, se eu posso, você tem um pedido de minhas esforças de Dukes Aldrich? Oh, sim. Sim, e ele apresenta seus alunos capazes, o que eu prometo. Música para os meus ouvidos. E ainda você pediu um contrato escrito em sua própria mão do Dukes. Você não é o mais confiante dos homens, não é? É algo que a importância. Nada de importância. O Dukes está orgulhoso com seu trabalho até agora. Só veja que você está fazendo progresso forte. Eu não vou te falhar. Adeus por agora, Senhor Câncer. O Dukes está orgulhoso. Quem acha que ela é? Mas ainda, se eu jogar minhas cartas de certo, o meu sonho de sentar no trono de Eucristo ainda não pode ser verdadeira. Música para pegar o lugar do outro. Que filho da mãe, pior que vai ser descartado. Eu acho que ela percebeu que a gente está aqui. É ela! Eu sabia! A mulher em a mask? Quem é ela? A mulher em a mask? Quem é ela? Nós vimos ela no Rhone Barros, trabalhando com um espéiado imperial. Que interessante. Mas não tão interessante quanto a história que ouvimos. Em toda a sua desigualdade, A Arlen finalmente fez algo para servir a sua país. Sim. Vamos encontrar o contrário que ela falou. Oh, credo? Aqui está É o que a gente precisava Tudo bem nada, mas tudo bem Então, nós só pegamos isso e nos arrumamos daqui? Sim Sim, esse cara de escolar sabe o que fazer com isso Não pode ser um erro Este é um contrato que foi aprovado pelo Dukes Eldrick É escrito na mesma mão como a letra do King Yuma Então nós temos prontos da perfeição do Herlan Nós também fizemos Então agora, Eucarist vai lutar o Império, certo? Certo, galera? Que empurrãozinho? Ah, não vai, mas... Acho que podemos precisar de um outro empurrão para ajudar o nosso reino encontrar a sua resolução Que empurrãozinho? O que estamos falando aqui? Se eu puder, Comandante Noah Eu tenho um pequeno trabalho para você Hmm Muito bem Eu vou ir para a palestra direita E sow as árbitas necessárias Eu não tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho um plano de se não sei o que fazer Melridge claramente tem algo que tem Você tem que ter certeza Você tem que ter certeza Você tem que ter certeza, Noah? Ah... M-m... talvez Que lima no risco fazer? o que que ele mandou a gente fazer bem a gente já tem a carta a gente já, como fala já tem a prova do outro eu espero que realmente tenha a prova do outro que esse daí não trai a gente também né, pra descartarem o outro e ferrar com tudo não sei, pode ser tudo é possível mas vamos lá, porque agora a gente vai ter que entregar essa carta restaura, revigora e bora com mais gente recrutada e um belo de um reforço no nosso QG é claro, a gente conseguiu a prova um contrato e uma roupa de baixo mas enfim, não sei o que aquilo tá fazendo lá, também não quero saber só sei que a gente tem um contrato e se der tudo certinho, a gente não for traído vamos entregar o contrato e aí a gente vai ter que decidir o que fazer provavelmente vai ser uma luta e tanto mas isso no próximo episódio eu espero vocês lá então se você gostar não deixa aquele joinha que é só clicar, coloca um comentário falando o que você achou compartilha com os homens que é muito importante se você não for inscrito no canal hoje aproveita e se inscreve ativa o seu link pra receber uma educação nos próximos vídeos muito obrigado e até o próximo e até o próximo e até o próximo